E aí galera da Artland, tudo bem? Meu nome é Matheus. Hoje nossa videoaula é sobre os adjustments do Photoshop, certo? Os adjustments no Photoshop são os ajustes de nível, de saturação, de cor, de vibração da cor, de claridade, certo pessoal? Então tem bastante adjustment, é muito usado para você equilibrar as cores, quando você vai fazer uma montagem com uma imagem que não pertence àquela foto, você precisa equalizar as cores para parecer que a imagem está naquele lugar, certo? Então isso é feito com os adjustments. Tem dois tipos de adjustments, pessoal. Tem o adjustment destrutivo e o adjustment seguro. Qual a diferença? Vou colocar o levels aqui, já vou explicar o que é o level, certo? O level é o seguinte, ele tem três setinhas aqui, três parâmetros que nós podemos mexer. Então tem da esquerda para a direita, tem a primeira que são as cores escuras, certo? As sombras, os meios tons, os midi tons e os high tons, as cores claras, certo? Então por exemplo, eu quero que as cores escuras fiquem mais escuras do que já estão, certo? Então vou puxar aqui as cores escuras, vou puxar para a direita aqui. Então o que está acontecendo na imagem aqui? Todas as cores que são escuras, ela está ficando mais escura, certo? Vou trazer bastante aqui para vocês perceberem a diferença. A mesma coisa aqui com os midi tons, eu quero que os meios tons, as cores não tão escuras e nem tão claras, eu quero que elas fiquem mais escuras, bem lá, mexem na imagem, ou mais claras eu trago para a direita, certo? A mesma coisa serve para as cores claras, se eu trouxer para a esquerda aqui, as cores claras vão ficar cada vez mais claras, ele vai dar uma iluminada boa aí, certo? Então esses são os levels, são os adjustments levels, e olha aqui, quando eu cliquei aqui na aba levels, ele abriu para mim um novo layer aqui, um layer de adjustment, escrito levels e tal, tem uma máscara aqui, se eu quiser usar, que eu vou ensinar na próxima aula, mas ele criou aqui, então eu posso estar fazendo uma montagem, a qualquer momento se eu achar que o levels tem que mexer, eu posso vir e mexer, estou fazendo aqui, pintei, não sei o que, fiz um monte de coisa, e aí eu percebi que o levels está diferente, está muito claro, as partes claras já estão muito claras, está aqui, está muito claro, só que eu quero escurecer de novo, eu trago para cá, certo? Eu tenho esse controle aqui, o modo destrutivo seria, você vir aqui, image, adjustments e levels, certo? Tem as mesmas opções que tem aqui, tem aqui, certo? Eu venho em levels, você percebe que ele abre uma janela aqui para mim, eu posso mexer do mesmo jeito, é a mesma coisa, não muda nada, mexer, clarear, escurecer e tal, só que a partir do momento que eu dou ok, ele aplica isso na imagem, vocês podem perceber que ele não vai criar um novo layer aqui, então eu estou mexendo, estou mexendo e tal, fiz o que tinha que fazer, e eu percebi, nossa, está muito escuro os levels, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora eu já não tenho o que fazer, porque ele aplicou na imagem, certo? Então tome cuidado, só usem esses adjustments aqui, se você tiver muita certeza do que você está fazendo, se não, é melhor que você use esses adjustments aqui, que são os adjustments seguros, certo? Então eu vou mostrar alguns aqui, a princípio você não vai ver muita diferença, tá pessoal? na imagem, essa imagem aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem praticar aí, mas vocês não vão ver muita diferença de um para o outro, mas tem diferença sim pessoal, conforme o trabalho, dependendo do job que você for fazer, tem bastante diferença, certo? Então vamos na sequência aqui, brightness e contrast, é o brilho e o contraste, certo? Então é mais ou menos parecido com o levels, só que é mais simples de usar, eu posso clarear a imagem, só que ele clareia a imagem toda, diferente dos levels, eu posso clarear só as partes mais claras, tá? E o contraste aqui pessoal, posso diminuir aqui ó, posso diminuir aqui ó, o brilho né? E aumentar o contraste ó, fica bem legal o efeito, é um efeito muito bom mesmo, certo? Esse é o brilho e contraste, vamos ao levels de novo, o levels como eu disse, você pode clarear as partes mais claras da imagem, ou escurecer as mais escuras e por aí vai, você consegue mexer nos canais de cores, né? Por exemplo aqui ó, onde tem essa sombra aqui ó, vou escurecer aqui no levels ó, pode ver que aqui ó, ele escurece mais do que aqui ó, na parte clara, certo? Aqui praticamente nem muda, nessa parte clara aqui da pele dela, mas quando eu aumento ó, ele mexe só na parte escura, ok? Então, você pode mexer nas cores aqui, tá? Vamos colocar red aqui ó, vermelho, eu posso mexer no canal de cor do vermelho só, então ó, onde tem vermelho aqui no batom por exemplo, eu acho que eu preciso escurecer um pouquinho mais esse vermelho ó, ó, eu vou mexer aqui ó, só que automaticamente ele mexe nas outras cores, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado ó, por que ele mexe nas outras cores? Porque você tá mexendo em uma cor que é unida a três juntas, certo? Então eu tô mexendo aqui ó, ele mexe no vermelho, mas ele também mexe nas outras cores. O Levels não é a melhor ferramenta pra fazer isso, ok? Vamos excluir aqui, vamos pro Curves. O Curves é também mais ou menos igual ao Levels, só que o Curves, você pode fazer as curvas aqui ó, certo? Por isso que se chama Curves. Então ó, aqui ó, tem um gráficozinho aqui ó, essa parte aqui é a parte escura da imagem e vai subindo aqui pra parte clara, certo? Ele tem uma linha aqui na diagonal, então eu vou clicar aqui nessa linha ó, ele criou um ponto ali pra mim, então o que que eu tô, que que eu, pra que serve esse ponto ó? Então eu vou dizer aqui ó, nessa parte escura, eu quero que clareie um pouco essa parte escura, então eu vou subir ó, ó, vocês podem perceber ó, que ele tá fazendo uma curva total aqui ó, certo? ele tá mexendo em tudo. Ó, eu clareei, quero clarear a parte escura ali da imagem, clareei aqui o cabelo ó, tá? É muito escuro, eu clareei. Só que clareou a imagem toda, o que que eu faço agora? Eu posso vir na parte clara aqui ó, que ele tá pra cima dessa linha diagonal que é o centro, posso clicar aqui ó, ele vai criar outro ponto, eu posso trazer pra baixo aqui ó, certo? ele vai fazer mais ou menos o efeito do, do brilho e contraste, ok? Ó, eu posso fazer quantos pontos for necessário pra eu mexer na minha, na minha, na minha imagem, ok? Ó, então é mais ou menos parecido com o Levels, só que esse aqui você tem um pouquinho mais de controle pela questão da curva, ok? Então vamos pro próximo, que é o Exposure. O Exposure nada mais é do que a exposição à luz, a luz. Então esse daqui só vai mexer na luz mesmo, ó. Se eu diminuir ó, vou diminuindo ó, a exposição à luz vai abaixando até a hora que fica totalmente preso. Se eu aumentar tudo, também ele vai ficar tudo branco, vai ficar só com uns risquinho aí, certo? Como se tivesse uma luz muito forte nela, ou tudo apagado. Então isso daqui é mais ou menos a luz do ambiente. O Offset também tem a ver com a luz ó, só que aqui o Offset é o, é a luz que pega nela. Então por exemplo, aqui eu mexo na luz geral, certo? Exposure. E o Offset eu mexo na luz que tá pegando nela, na nossa atriz aqui, modelou, ok? E o Gamma Correction, que também tem a ver com o Exposure, certo? Vamos pro próximo. O próximo é o Vibrance. O Vibrance o que que é? É a vibração de cores, ok? Então eu posso, por exemplo, deixar muito morta essa imagem, por exemplo, diminuir o Vibrance. Ó, você pode ver que ela ficou quase um preto e branco. Ela ficou só nas partes que tem muita cor mesmo, que ela ficou com cor. Pode perceber aqui ó, na boca, ficou rosa, mas bem pouco. Então essa foto tá bem apagada, certo? Eu tirei toda a vibração da cor. Do mesmo jeito eu posso colocar a vibração da cor. Tava aqui no 0, vou colocar em 100. Ó, já deu bem mais vida pras cores. Então, por exemplo, o 0, você nem percebe que aqui é um azul direito. Então você pode vir aqui, ó, colocar. Olha a diferença. O vermelho ficou vermelho. Ó, tudo melhorou na imagem, certo? E tem a saturação. Você pode aumentar a saturação mais ainda, certo? Se você quiser deixar mais forte ainda, você vai aumentando, aumentando, até a hora que ele começa a deformar, ok? Isso aqui tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Próximo. Roo Saturation. Esse daqui é um dos mais usados, tá? É muito bom, muito bom mesmo. É a saturação de cor. Então vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a saturação. Você pode ver que ela tá meio amarelada. Eu vou trazer um pouquinho pra trás, ó. Já trouxe a cor, pra cor da pele dela, mais rosada. E eu vou aumentar a saturação. Você pode perceber que eu tô conseguindo mudar a imagem inteira. Ó, se eu tirar totalmente a saturação, fica preto e branco. Se eu aumentar muito, ela vai saturar muito, tá? Então você tem que ir com cuidado aqui. E o Lightness é a luz do Roo Saturation, tá? É como se fosse um Exposure, só que ele já vai mexer na cor também, tá? E tem uma opção aqui, ó, no Roo Saturation, Colorize. Essa opção vai mexer somente na cor. Então eu vou aumentar a saturação aqui, pra vocês perceberem. Ó, fiz quase um efeito de sepia aqui, ó. Certo? Você pode mudar, ó. Ela vai mexer somente nas cores. Muito usado. Roo Saturation, muito bom. Tá? Vamos excluir aqui e vamos pro próximo. Color Balance. É o balance de cor. Isso daqui nada mais é do que um balance de cor. Então, eu quero mais vermelho, trago pro vermelho. Ó, a imagem vai trazer mais vermelho. Só que eu quero também diminuir o verde. Então eu trago pro magenta aqui, ó. Tá vendo? Eu tô tirando do verde, na verdade. Então eu tô tirando, ó. E eu quero essa imagem com um pouquinho mais de amarelo. Então, ó. Traga pra cá. Já deu um efeito mais vintage aqui pra foto, certo? É o balance de cor da foto. Ok? Próximo é o Black and White. Preto e branco. Aí você me pergunta. Mas por que tem o preto e branco aqui? Se eu posso fazer isso com Roo Saturation, eu posso deixar preto e branco? Porque aqui você tem mais controle. Certo? Então aqui você tem o controle sobre as cores. Por exemplo. Reds. São os vermelhos aqui. Onde eu sei que tem vermelho aqui na imagem? Na boca, por exemplo. Eu posso diminuir, ó. E deixar pra preto. Então, dos vermelhos vão pro preto e do vermelho vai pro branco. Então eu quero deixar todas as partes que tem vermelho na foto mais escuro. Que legal. Então tem bastante tipo de preto e branco, tá? A mesma coisa aqui. Eu sei que aqui é azul, ó. Então eu vou trazer pro escuro, ó. Eu quero que essas duas partes se destaquem. A roupa dela e a boca aqui, ó. Certo? Então eu trouxe aqui. É lógico que ele mexe na imagem inteira, tá? Porque, querendo ou não, tem vermelho na imagem inteira. Você não percebe, mas tem. Só que ele mexe mais onde tem vermelho, lógico. Certo? Então você pode deixar vários tipos de preto e branco. A mesma coisa se eu quisesse deixar essa parte vermelha, mas pro branco, ó. Ficaria... Quase não daria pra ver a boca. E a mesma coisa aqui, ó. Um azul. Deixou bem cinza. Certo? Então eu consigo mexer no canal de cor específico. Fechar aqui. Tem o Photo Filter. O que é o Photo Filter? Ele vai fazer pra mim um filtro de cor. Por exemplo, eu quero que essa foto... Ela tá no deserto. Eu quero que pareça mais quente esse lugar. Então aqui, ó. O Warming Filter. Tem vários presets aqui. O Warming Filter é o quê? É o filtro de... Mormaço. De calor. Certo? E eu vou aumentar aqui a densidade dele, ó. Você pode perceber que a cor aqui, ó. A cor é uma cor laranja. Você percebe... Lógico que eu aumentei muito aqui. Mas se você aumentar um pouquinho, ó. Você consegue perceber que é uma cor quente, certo? Parece que tá quente no lugar. Dá essa sensação. A mesma coisa o Cool, aqui, ó. Cooling Filter. Certo? É o filtro de... Como se fosse frio, ó. Se você estivesse editando uma imagem... Ela na neve aqui, por exemplo, ó. Seria um ótimo filtro pra usar, ó. E parecia que tava muito frio mesmo. Ok? Então esses são os Photo Filter. Channel Mixer. Aqui são... Os mixadores de canais de cores, tá? Então você pode misturar, por exemplo, o azul com vermelho, com verde. E fazendo as cores, ó. Então, por exemplo, eu tava no zero aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o azul. Então, ó. Ele aumentou a mixagem de cores. Então, onde tem azul, ele jogou mais azul da imagem inteira. Inclusive no fundo, ó. Eu vou mexendo aqui, ó. Aumentou mais ainda. Tá aumentando. Eu posso diminuir. Certo? Isso daqui é uma ferramenta muito boa. Só que é meio difícil de usar. Você tem que praticar mesmo. Não é da noite pro dia que você consegue mexer nela. Ok? Essa ferramenta aqui, pessoal. É uma ferramenta mais avançada. Então, eu não vou explicar agora. Mas eu vou pegar uma aula pra explicar isso daqui. Inverte. Ele vai inverter as cores. Vai ficar um negócio assustador. Certo? Só que ele inverteu aqui, ó. Como eu falei, ele inverteu aqui, pessoal. Se eu precisar mexer, ó. Se eu precisar voltar na imagem original, ele tem a imagem original pra eu mexer. Tem o Postureize, que ele vai fazer... Ele vai estourar as cores como se fosse... Como se eu tivesse pintado isso daqui. Como se eu tivesse vetorizado, certo? Vai dar um efeito de vetor aí na foto. Ok? True Short. Ele vai pegar as cores mais fortes e vai transformar em preto e as outras em totalmente branco. E você pode mexer aqui, ó. O quanto você acha que tá legal. Tem muita gente que usa esse efeito até. É um efeito muito comum de usar. Selective Color. Então, esse daqui é muito importante. Por quê? Porque aqui tem as cores, certo? Colors. Tem bastante cores aqui. E tem os Reds aqui. São os vermelhos. Então, por exemplo, pessoal. Eu quero que esse vermelho, ele fique mais... Vamos dizer, eu quero que ele fique mais forte. Então, eu posso vir aqui no Black, ó. Mais forte ou mais claro, né? Ó. Você pode ver que eu tô conseguindo mexer somente no vermelho, pessoal. Tirei o batom dela, praticamente, ó. Praticamente não. Tirei o batom dela sem mexer em nada. Só mexendo na cor. Ok? Ó. Mesma coisa eu poderia adicionar. Certo? Coloquei um batom muito forte. Ó a diferença, ó. Ok? E tirei, ó. Fica mais pálida a pessoa e tal. Mas você consegue mexer somente na cor. Mesma coisa os azuis aqui, ó. Os azuis. Ó. Mexendo só no azul. Pode ver que eu mexo aqui, ó. Pra lá e pra cá, ó. Você só consegue perceber a diferença na onde tem o azul. Certo? Então, esse foi os adjustments. Certo? Não use esses adjustments aqui, pessoal. É a mesma coisa. Isso daqui só vai te dar problema. Você só usa isso daqui se você tiver muita certeza do que você tá fazendo. Muita certeza mesmo. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Visite o nosso blog. Artlandbrasil.com.br Curta a nossa página no Facebook. Obrigado e até a próxima. Com everida. Com ever expenditure? Emilio Mariano. E aí E aí Obrigado.